Eu sei que causa desconforto e retira-nos também da nossa zona tranquila, da nossa zona calma, daquela zona de conforto que nós gostamos de estar. Mas é extremamente necessário fazermos vídeos. Nunca se esqueçam que nós somos comunicadores, nós somos pessoas que procuramos acima de tudo a excelência. Nós somos pessoas que desenvolvemos negócios próprios e se queremos que o negócio seja grande, nós temos que ser grandes. E para sermos grandes temos que ter uma comunicação que consiga impactar a vida das outras pessoas. É nessa comunicação que reside o vídeo. O vídeo é a melhor forma de nós treinarmos a nossa comunicação. Nunca conseguiremos tocar com a nossa mensagem a vida de outras pessoas se não tivermos um discurso que impacte essas mesmas vidas. Então nesse seguimento façam vídeos. Eu estou a fazer o meu segundo ou o meu terceiro, acho que é o meu terceiro ou quarto vídeo de hoje porque nós somos comunicadores e queremos comunicar com a nossa audiência, com as outras pessoas. Então isto tem que ser um ato normal, tem que ser natural. Eu falar em vídeo como se estivesse a falar para uma pessoa ou para um grupo de 20 ou de 30. Não interessa. Façam os vossos vídeos, coloquem os vossos links. Eu quero toda a gente a produzir vídeos. E este desafio dos 30 dias, 30 vídeos é só o início do início. O QIVA vai ser muito, mas muito, muito grande. Forte abraço, estou com vocês. Quero ver mais vídeos, quero ver mais força, quero ver atitude, quero ver vontade acima de tudo de sermos melhores pessoas para termos melhores resultados da nossa vida. Porque merecemos. Vá, bora lá fazer vídeos. Pris. Pris.